Olá, amiguinhos! Já está mais do que na hora do Mr. Man Expert sair à rua e ajudar os portugueses. O Man Expert voltou mais uma vez às ruas para saber se os homens portugueses estão cada vez mais homens. Ou meninos. Inos. 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 Deixa-te estar, deixa-te estar. Já te vou cumprimentar. Deixa-me só ver o que é que está aqui a acontecer. Paulo, não é? O que é que nós temos aqui? Olá, Paulo. Fala-me... Fala-me dessa situação que está acontecendo na tua cabeça. A minha pergunta é... Isso é de homem? É. É de macho. Mas porquê? Porque eu gosto de picares churros. Que és um... Um homem homem. Homem que é homem não tem medo do ridículo. Exatamente. É isso mesmo. Concordo. Agora a minha pergunta é... Tu suas? De vez em quando. Não. Alerta-me. Isso é que está errado. Homem que é homem não sua. Papi! Oi? Onde é que vais pôr isso? Vós. Vós. Espera aí. Sentes mais homem? Agora. Muito mais. A voz parece que é que no seu, não é? Confere. Isto é um gangue? Espera aí. Mais do que três pessoas é um gangue. Quem são vocês? Vamos ao befeiro. Vocês são quantos? São muitos. São demasiados. São demasiados. É isso? São demasiados. Onde quer que estejam. Então diga uma coisa. Vocês são homens ou são meninos? Homens. Mesmo assim eu acho que este cheiro é muito menino. Já cheira mais a homem. Quem é o mais homem aqui? Pois dilei. O mais homem deste grupo. Agora a minha pergunta é, e esta pergunta é difícil, no bocado, em que situações é que um homem fica úmido? E agora pensa nisto e eu volto aqui um minuto. Pensa nisto se quiser. Não, mas tem ficam úmidos. Pensa nisto. Pensa. Quando pratico algum tipo de esporte. Quando um homem sua. É isto. Alerta comigo. Alerta comigo. Um homem não sua. Calma. Há uma solução para isso. Ah! Não há contacto, ok? E agora? Posso tornar os teus amigos mais homens, se quiser. É isso. É isso. É isso. Mas são homens ou não são homens? São homens. Vão à vossa vida. Vão. Adeus. É isto, pá. É isto. Isto não é um trabalho, é um dever. É serviço público. Transformar os homens, cada vez em mais homens, e os meninos em homens. É isto que eu estou a fazer. Obrigado. Escusam para ter palmas. Não batam palmas. Calma. Preciso descansar agora um bocadinho. Tu és alemão, não é? Eu sou português, mas eu nasci na Alemanha. Como é que te chamas já agora? Miguel. Miguel. Nome português. Lá está. Se fosse na Alemanha, eras... Michael, Marshall, Michel. A minha pergunta é se tu és um homem ou és um menino. E se és um homem português... Sim. Ou um homem alemão. Estavas aqui com a tua amiga. Vocês por acaso parecem namorados à distância. Peço desculpa, mas é verdade. Como é que te chamas? Filipe, peço desculpa a Filipe, mas é verdade. Vocês dois à distância. Havia ali muita complicidade. Mas há um lado alemão teu que eu não estou a curtir muito. Estás muito preso. Estava-te a ver ou a ouvir esta música e não estavas... Consegues fazer isto? Não, tu estás a fazer para o lado. É, tipo... Tá, tá. Tenho muita... Muito alemão. Há muita Alemanha nesse corpo. Tens de soltar mais. Tem de ser uma coisa maior. Consegues fazer a onda? Para já, nós não queremos ver-te a soar. Não, abre aqui embaixo, assim. Tipo... Até sai por cima. Sim, mas... Não soaste nada, Miguel. Parabéns. És um homem português. Boa barba. Muito obrigado. O que está a acontecer aqui é uma boa barba. Uma barba... A homem. A homem. Tu tratas bem a tua barbinha. Pões aí... Cenas. Cenas. Cenas, cenas. Não basta só deixar que chegue a barba. Isso toda a gente tinha barba. Não, não, não. Há que tratá-la. É um pequeno bonsai que há que tac, tac. Há que nutrir-la. Há que falar com ela. Acariciá-la. Eu vou-te revelar o meu segredo. Viste isto? A manhã foi ao contrário. Óleo para pele e barba longa. Queres comentar? Chafurda, chafurda. Satisfeito? É teu, meu caro. Devíamos inventar um cumprimento para barba. Imagina, em vez de ser um apertemão, era um aperto de barbas. Aperta aqui. Aperta aqui. E vamos à nossa vida. Mas era, cara... Como está, meu amigo? Tudo bem? Como já? Como estamos? Isto é bem, disto. Se não houvesse para agarrar, não te cumprimento a andar, não é? Não, desculpa. Não te cumprimento. Provámos que ainda há muitos homens por aí. L'Oreal Man Expert. Adomem. 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 Diz lá Adomem. 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 Agora diz, é do homem. É do homem. Diz outra vez. É do homem. Funciona. Vamos sair em casa. É do homem. Funciona.